Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua, estavam quase apagadas Fiquei horas recordando, a nossa vida passada No tempo do nosso amor, esse é Raul, tudo em nada A sua casinha triste, estava toda fechada E no farol do alguém, com as roupas penduradas Foi esse no meio dela, sua luz amarelada Aumentou minha saudade, pela vida amargurada No tempo que nós te amava, eu fiz muitas manhã Você de casaco preto, vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçar, sem que ninguém viu o sinal Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinar Você se casou com o outro, eu sei que minha jornada Deixei você me acelando, pular nas pulgas da estrada Adeus que a boca passada, pular nas pulgas da estrada Que é a realização da prefeitura municipal Junto com a secretaria da cultura de Arturo Nogueira Juntos a gente faz mais Tempo novo, tempo de cuidar do povo Prefeito Celso Capata Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Que está participando aqui conosco Participando junto com a gente Dessa festa bonita, dessa festa maravilhosa Especialmente a vocês que vieram dos seus lados Nas suas casas, se deslocaram até aqui Para dar o brilho que essa violeira precisa O brilho de vocês, o carinho de vocês O aplauso de vocês, a cara dupla A cada momento que nós estamos aqui em cima Bom gente, seu Amaro, prazer tê-lo aqui Então obrigado pela presença, pelo carinho E muitos outros mais amigos que nós temos aqui Valeu gente, então vamos lá no destino Seu abraço ao povo aí Abraço a todos vocês, muito obrigado Abraço aí está cheio, isso aqui vai encher mais Até 10 horas da noite, se Deus quiser E o show como ocorre para isso Beleza, um abraço ao destino, a todos vocês aí, tá bom? Obrigado Valeu moçada, muito obrigado pelo carinho Leva a viola do Nogueira Se ela ficar aqui, eu não vou devolver mais pra ele Tá bom? Aí, obrigado gente Vai, bom boiameiros, para a maquina, vem Boiameirada, seguinte Vai, vai agora dar continuidade no nosso trabalho Trazendo pra vocês Eu já vou chamar para compor a nossa comissão jogadora Agora eu vou Vou chamar para compor Eu já vou chamar para compor a nossa comissão jogadora Eu já vou chamar para compor a nossa comissão jogadora